Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TTUTUTORS! E aí galera, beleza? TTUTUTORS na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera um tutorial que foi muito, mas muito me pedido desde quando? Aí, acho que esse ano ele foi muito pedido desde quando eu comecei a gravar aí os vídeos aqui do canal dessa forma né, gravando a tela com um gravador e não com uma câmera tá? E esse vídeo ele foi muito me pedido e eu vou trazer dois métodos, provavelmente esse mês eu vou gravar com esse método e depois no próximo mês eu vou gravar um outro método. Hoje eu vou ensinar pra você como gravar a tela do seu aparelho celular, tá? Do seu Android, sem precisar de root e sem o PC também, tá? Porque geralmente os métodos que estão aí na internet disponíveis, o que eles fazem? Pra você poder gravar a tela do seu aparelho, você precisa utilizar o seu computador, seu PC, enfim, seu notebook pra fazer alguma configuração ou então pra transferir essa imagem pra lá. Mas esse método aqui não, você só vai precisar mesmo do gravador no seu celular. O gravador que a gente vai utilizar nesse vídeo é o EZ Screen Recorder, que não precisa de root. E tem vários recursos de gravadores até que precisam de root, né? É um aplicativo muito bacana, o link dele vai tá na descrição, beleza? E vai tá lá no meu site pra vocês. Vamos lá. Bom, então esse aqui é o aplicativo, né? Aqui então, você vai instalar ele, né? Direto da Google Play. Ele tem uma versão paga que tem alguns outros recursos, mas vamos lá. Bom, só pra mostrar pra vocês então aqui, só pra tirar uma dúvida, antes que você já se perguntei nos comentários, eu tô utilizando um outro gravador aqui pra gravar esse vídeo, tá? E mais pra frente eu vou ensinar pra você um método com root, beleza? Que é o método que eu utilizo no canal, mas vamos lá. Bom, o EZ Screen Recorder é muito simples, você vai abrir ele aqui. Aí aqui a gente tem algumas configurações, mas antes eu vou mostrar o painelzinho aqui dele de controle, que é esse aqui, ó. Primeiro, o bacana é que você pode movimentar ele pra o lado que você quiser, tá? Você pode ver aqui, é bem bacana, tá? Aqui, nesse ícone aqui, a gente vai poder ver os vídeos que a gente já salvou com ele, tá? Aqui você, se você apertar aqui, ele vai sumir da tela. Se você apertar aqui nas configurações, a gente vai vir pra essa tela aqui e vai poder fazer as configurações dentro do gravador, beleza? Aqui é bem simples, tá? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é em opções de interrupção, né? E escolher como você quer que finalize o vídeo, né? Então, como você quer que pare a gravação. Por padrão vai estar parar pela notificação. Então, por padrão vai estar parar pela notificação, mas o que eu recomendo é que você parar com a tela desligada. Então, quando você pressiona o botão pra bloquear a tela, já acaba a gravação, daí é só você passar pro seu computador e editar. Outra dúvida também que o pessoal tem é se eu gravo o áudio direto do aparelho. Não, eu tô gravando nesse momento com o meu headset, ele tá plugado no meu computador. Eu tô aqui com o Audacity gravando o vídeo, né? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aí pra vocês que acho que pode explicar melhor sobre isso. Que é de como remover o ruído do headset. Eu falei mais sobre o Audacity e tudo mais. Vai estar na tela pra vocês. Bom, então aqui a gente vai marcar parar com a tela desligada, tá? Então, aqui é a opção de interrupção. Quando você marcar para parar com a tela desligada, você desmarca aqui. Em parar pela notificação, tá? Então, você desmarca a caixinha aqui. Aqui em resolução, a gente tem até uma resolução aqui de 1920x1080, que seria o tamanho do vídeo. Mas 1280x720 tá perfeito. Aqui vem uma coisa muito importante pra vocês, se você vai gravar aí no seu aparelho. É interessante que você marque essa opção aqui, ó, para mostrar toques. Você pode ver aqui na gravação que eu tô fazendo pelo outro aplicativo aqui, ó. Tá mostrando os toques, que seriam o quê? Essa bolinha branca aí, ó, que fica... Onde tudo que você vai fazer, ela fica parecendo. Agora, se você quiser mostrar a câmera frontal, né, aí é com você, mas é um recurso pro. E aqui em outros, aqui em diretório de saída, vai ser o diretório onde vai ser salvo esse vídeo. Então, você pode salvar onde você realmente quiser. Então, você fez as configurações, você não precisa fazer mais nada. É só você voltar aqui, configurou tal, aí você vai vir no botão aqui vermelho, tá? De gravação. Então, aí, você vai começar a gravar, beleza? Vai aparecer aqui essa notificação. A gente pode marcar aqui e clicar em iniciar agora. Pessoal, então, neste momento, estamos gravando a tela com o AZ Screen Recorder. Bom, eu tava utilizando um outro aplicativo pra gravar a tela. Nesse momento, eu já fechei aquele aplicativo. E esta imagem está sendo gerada direto do aplicativo AZ Screen Recorder, tá? Então, esta imagem, como você pode ver aí, não tem nenhum lag, tá? E tá numa qualidade incrível. Esse aplicativo, ele é sensacional, beleza? E aí, é muito simples, tá? Mostrou aqui e tal. Aí, você vem aqui na tela de bloqueio, aqui no botãozinho de bloqueio. Clica nele, vai bloquear a tela. Daí, já vai aparecer aqui a notificação que eu vou mostrar em seguida, beleza? Então, vamos terminar a gravação aqui. Pode ver que não tem nenhum lag, tá? E é isso. Agora, a gente vem e bloqueia a tela. Beleza, galera? Então, já voltei a gravar agora com o meu gravador normal, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou aqui na galeria dele. E aqui vai ter todos os vídeos que eu já fiz com ele. Então, esse aqui é o vídeo que a gente acabou de gravar. Então, como você pode ver aí, o aplicativo é excelente, tá? Bom, então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Gostou do vídeo? Clica no botão gostei. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E adicione também esse vídeo aos seus favoritos, tá certo? É muito importante que você faça isso aí pra ajudar a gente. Então, compartilha no Facebook, WhatsApp, Google Plus e no Twitter. E qualquer outra rede social que você tiver, tá? Vai nos ajudar bastante. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês que tanto me pediam por esse vídeo. E é isso. Um grande abraço. E nos vemos num próximo vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é só. Fui! Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri